Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando um videozinho aqui rápido para falar com vocês, gente sobre... que eu tenho comprado leite já há alguns dias já deve ter quase um mês que eu estou comprando leite a 99 centavos óleo a 4 e pouquinho, vou colocar tudo aqui na tela certinho para vocês e não é propaganda não, tá gente? Não estou ganhando nada para falar isso mas como tem me ajudado, talvez ajude alguém aí se você já conhece essa forma de comprar deixa aqui embaixo, né? Qual a sua experiência eu estou falando de um aplicativo que chama Facile vou deixar tudo aqui na tela, que eu vou falando, vou mostrando porquê eu gravo com o celular, então dá para eu poder gravar ao mesmo tempo e mostrar para vocês, né? eu vi, a minha irmã me mandou o link eu já tinha baixado esse aplicativo há um tempo mas eu não soube comprar por ele, né? Na época achei meio assim, meio confuso mas depois ela me explicou direitinho, né? ela também foi conhecendo e a gente começou a comprar nesse aplicativo e eu já comprei duas vezes leite a 99 centavos, tá? Um litro e chegou super direitinho dessa vez agora, ontem eu busquei mais mercadorias que eu pedi, né? eu comprei óleo eu já tenho comprado óleo aqui eu já tenho deixado aqui em casa porque o óleo, né? no supermercado também é mais caro e aí ontem eu busquei mais leite, óleo, molho de tomate e tá chegando direitinho, gente até agora eu não tive problema com esse aplicativo eu... o ponto de retirada, né? para quem não sabe, gente tem vídeos aqui no YouTube é só você digitar no YouTube no YouTube como usar o aplicativo Facile eu tava até falando Facilite mas não é não, Facile, né? o nome dele aí você entra aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando como que mexe como que usa esse aplicativo é... no começo parece um bicho de sete cabeças mas não é, né? lá tem o ponto de retirada você retira em algum local uma pessoa que cadastrou perto da sua casa para ser ponto de retirada você vai lá e retira seus produtos aqui no bairro é no salão da Gisele a Gisele, que todo mundo conhece ela como Gisele o salão dela é o ponto de retirada aqui do meu bairro né? para quem me conhece aqui do bairro sabe quem que eu tô falando e... eu já retirei duas vezes lá agora ontem eu fiz compra de legumes, verduras que ela falou que chega direitinho e aí eu comprei para testar, né? porque eu... porque como não tinha comprado antes que eu fiquei com medo de demorar para entregar e chega estragado mas Gisele que chega direitinho e... minhas... minhas... é... encomendas, né? minhas compras estão chegando mais ou menos assim com uma semana não tá demorando muito não sabe? eu até compro e não fico olhando lá muito não e quando chega o próprio aplicativo avisa a gente a gente vai no ponto de retirada e pega os produtos é... o que eu comprei hoje que eu achei que mais compensou, né? até hoje foi o leite, né? que eu já comprei vários, né? acho que deve ter... eu comprei uns 15 litros de leite a 99 centavos eu comprei... agora tá para chegar mais 3 óleos de soja, né? eu comprei... no total foram... foi 3, 6... 9 com o total que vai chegar 9 litros de óleo né? deixei já guardado ali e comprei também molho de tomate deixa eu ver... acho que foi só isso aí a... ontem que eu resolvi comprar legumes, verduras eu comprei alho vou deixar a lista aqui das coisas que eu comprei também e... para ver se chega tudo direitinho né? é... procura aqui no YouTube se você não conhece ajuda bastante gente leite 99 centavos ainda mais aqui em casa que a gente gasta 3 caixas de leite por mês então ajudou bastante, né? então é... eu estou comprando eu sei que tem gente eu já vi gente que tem problemas com o ponto de retirada essas coisas assim mas eu não tive problema nenhum até agora não é... já peguei duas vezes né? lá tudo certinho e... agora vamos ver nessas de verduras assim para ver o que como que vai chegar tá? e... você paga com Pix ou boleto eu sempre pago com Pix porque o Pix ele... consta na hora o pagamento, né? aí anda mais rápido eu acho mas você pode pagar por boleto também e eu tô gostando sabe? agora a nova mania já como se não bastasse a Shopee agora tem essa essa face ali também o problema é que pelo menos nesse eu tenho desconto né? coisas que eu compro coisas pra casa assim compro mais barato gente é... eu tô muito cansada dá pra perceber aí, né? tô um cansaço um cansaço mas tô tão bem sabe? graças a Deus é... eu até passei ali numa loja de... que vende essência esses negócios comprei algumas coisas pra fazer essência pra... cheirinho pra jogar nessa colinha da loja já comprei essa colinha da loja também tá ali eu comprei o álcool dos cereais a base de perfume comprei essência a essência foi 20 reais os 100ml 20 reais e esse aqui também foi 20 o álcool comprei um borrifadorzinho pra eu colocar né? pra borrifar o cheirinho na sacola e acabei comprando umas varetinhas também porque eu vou aproveitar e encher meus vidrinhos ali de perfuminho pra casa né? aí eu comprei essa aqui de madeira e comprei essa daqui que ela é de malha parece que a menina falou que ela é ela suga mais a essência então exala mais aí eu vou fazer aqui a minha o meu meu cheirinho pra casa e pra colocar na sacolinha da loja também é então é isso gente é tô postando bastante coisinhas né? lá no instagram eu tenho postado sempre tô postando na na da loja né? eu e minha irmã a gente posta na loja lá também então as peças estão lá à venda nossa maquininha de cartão chegou então agora a gente aceita né? é no débito crédito pix né? tudo a gente tá fazendo aí agora né? então pra quem quer comprar no cartão aí já tem essa possibilidade tá bom? então eu vim só pra falar mesmo com você sobre esse aplicativo gente porque tudo que é bom pra mim é deixa eu mostrar até o leite que eu comprei o leite vem sempre na validade não não é que tá pra vencer tá? que ó sempre vem desse daqui ó na promoção da Porta Alegre mostrar aqui a validade pra vocês ó esse daqui tá pra é 14 do 11 de 2021 o óleo também vou mostrar qual que vem aqui gente eu tô no cansaço que eu tô tá cochilando dentro do ônibus o óleo que vem sempre é esse lisa pelo menos é o que eu peço vem o lisa o molho de tomate que eu comprei foi esse aqui da Heinz olha aqui bom demais esse molho aqui é um dos melhores que eu acho esse da Heinz eu comprei foi só isso que eu comprei até agora pra testar né? na hora que chegar as verduras que chegar os legumes eu vou gravar pra vocês mostrar tá bom? e se der algum problema também que não chegar direito que der algum B.O. nas minhas entregas aí né? nas minhas compras eu falo também tá bom? vocês sabem que aqui eu falo tudo mas por enquanto tá tudo ok chegou tudo direitinho do jeitinho que eu pedi super bem embaladinho e tá valendo a pena né? nossa eu tô economizando demais com leite então é isso gente espero que vocês tenham gostado tá bom? é só se quiser se quiser dar uma olhadinha lá abaixo do aplicativo eu vou deixar um link aqui abaixo pra vocês verem tá bom? se vocês quiserem baixar eu não tô ganhando nada com isso lembrando tá gente? é só porque eu gosto de passar pra vocês aí as coisas que que me trazem algum benefício eu gosto de indicar pra vocês também tá? mas eu não tô ganhando nada com isso nada tá bom? fiquem com Deus que Deus abençoe a sua casa a sua família que as bênçãos do Senhor e a paz do Senhor estejam sob o seu lar tá bom? beijo e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau